10 de julho, primeiro dia de descanso do tour, eu também dei off na bike, vim para a pistinha aqui, me acabar com a molecada no patinete, no skate. O que a gente tem para falar sobre esses nove primeiros dias de competição? Mantendo a mesma linha que a gente fez até então, em vez de falar sobre os resultados, de forma mais específica, falar sobre o contexto geral da prova. O Tour de France 2017, diferente do que acontecia historicamente, onde a primeira semana era bem monótona, são nove dias onde todos os dias houveram competição, polêmica, foto finish e etc. Tour de France esse ano está pegando fogo, talvez o custo desse formato mais atrativo, mais competitivo, seja o número de quedas e de desistências. Só para vocês terem ideia, nove dias de competição, se eu não me engano, oito ou nove atletas tiveram que abandonar o Tour de France com fratura, além dos ciclistas que abandonaram por outros motivos ou aqueles que foram expulsos, como infelizmente Peter Saga. Ou seja, Tour de France esse ano está uma verdadeira guerra, onde cada dia você perde um soldado com pelo menos uma fratura. Talvez o grande desafio dos organizadores nos próximos anos seja manter esse formato mais atraente, mais competitivo, mas fazer com que tenha um melhor nível de segurança. Em relação ao que está acontecendo na competição e o que vai mudar, várias equipes chegam no Tour de France com um plano A. Muitas equipes, ou na verdade nem tantas, cinco, seis equipes estavam organizadas para defender a camisa amarela, cinco, seis equipes para os sprintistas e algumas outras várias equipes lutando por vitórias em etapas. Com desistências importantes, com a saída de ciclistas importantes, muitas dessas equipes que estavam programadas para proteger o capitão, elas têm ciclistas de ótima qualidade que agora estão livres para tentar mostrar algum serviço, ganhar uma etapa. Só para dar um exemplo, com a saída de Ritport, Greg Van Avermar, campeão olímpico, tem tudo para ter apoio de alguns ciclistas e fazer alguma coisa especial em alguma etapa, ganhar uma etapa, fazendo com que a vida das fugas, que até então era de televisão, seja ainda mais difícil, porque os caras vão ter a companhia de ciclistas de peso para disputar por vitórias de etapa. Em relação à disputa da camisa amarela, a gente perdeu o Ritport, super importante, Nário Quintana, ele é um pouco um ciclista da terceira semana, não deve descartar a possibilidade do Nário Quintana aparecer de forma mais expressiva na próxima semana e principalmente na última semana. Mas, dois ciclistas que se mostraram super agressivos, Dan Marte e Romain Bardet. Romain Bardet, eu tenho falado insistentemente, porque eu acompanhei bem a trajetória dele ano passado, ele é um ciclista super agressivo, ele sobe bem e ele é um dos melhores para descer montanha. E parece que o Tour de France, ele tem mudado um pouco os momentos onde tem se disputado ou tem se definido a camisa amarela. Bom exemplo, ano passado, Chris Froome, ele ganhou o Tour de France basicamente descendo a montanha, aquela descida que ficou histórica, ele sentado no top tube, e numa etapa plana com vento cruzado. Ou seja, já era indício de que todos os ciclistas que estão lutando pela camisa amarela, eles conseguem se neutralizar na montanha, ficando a disputa real por momentos técnicos ou inesperados. Romain Bardet atacou Chris Froome, conseguiu abrir uma certa distância, foi pego, todo mundo chegou junto, mas isso para mostrar que o cara, ele não está para brincadeira, e Dan Marte também, apesar de ter se envolvido na queda com o Rich Port, ele voltou, tentou dar uma controlada no prejuízo e está correndo tudo bem. Chris Froome, ele vai ter um trabalho dobrado para defender a camisa, porque perdeu o Geron Thomas e esses dois se mostraram mais fortes. A grande surpresa positiva, Rigoberto Urã, que ele é um ciclista super forte, das antigas, faz um tempo que ele não tem um bom ano, mas ele está de forma super consistente, está ali entre os 10 na classificação geral, e se a Cannondale, como eu disse no começo, nos primeiros resumos, a Cannondale entre as equipes para ganhar a etapa, é a equipe que era mais forte, e talvez eles tenham queimado vários ciclistas ao longo dessas etapas, na intenção de ganhar algum estágio. É esperado que a Cannondale dê uma segurada na intenção de ganhar só etapas e coloque alguns ciclistas para ajudar Rigoberto Urã a aumentar a chance de uma boa classificação geral. Vamos ver o que vai acontecer. Em relação, como eu comentei, em relação às fugas, a gente tem vários ciclistas de várias equipes de peso que perderam os capitões. Pora, do Peter Sagan, Dimension Data, do Cabendiche, BMC do Richport, entre outras. Esses caras, eles estão loucos para mostrar serviço, com certeza eles vão engordar o pessoal da fuga, que vai ficar ainda mais forte do que a gente tem visto hoje. O que quer dizer que o pelotão, ele não vai mais deixar a fuga abrir, ele vai ter que tentar buscar a fuga e isso quer dizer que as equipes dos grandes interessados vão ter que se desgastar para neutralizar a fuga, fazendo com que os grandes interessados, os capitões que ainda estão na competição, fiquem mais expostos em momentos decisivos. Tour de France tem muito ainda, muita expectativa. Com certeza, essas próximas duas semanas, elas vão ser ainda mais competitivas do que foi até então, a gente só espera que não aconteça mais nenhum acidente grave, a gente torce pelo espetáculo, mas a gente não torce para ver ciclista no chão. É isso aí, até o próximo, são mais duas semanas de Tour de France, enquanto isso, eu vou lá com a molecada, me divertir, dia off de bike. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!